E aí, se a gente quiser pode aparecer a Redrop aqui ó, bem simples e fácil ó, você vai clicar no link que eu vou deixar na descrição, você vai clicar aqui ó, fazer o registro né, clica aqui no e-mail né, vai adicionar seu e-mail, aqui é o código ATP, você vai clicar aqui em send, ele vai mandar lá pro seu e-mail código né, pra você fazer isso aqui ó, vou dar uma dica aqui ó, clica aqui ó, pra você tá abrindo o link no seu navegador né, você abrir o link no seu navegador é melhor né, depois você volta aqui no no aplicativo né, vai abrir lá o link no navegador que é melhor né, e vai receber o código, pega o código ó, do código ATP, adiciona aqui o código ATP, aqui é meu código que já vem já, ainda clica aqui registre, quando você clicar em registre né, pra registrar, ele vai abrir uma nova página, e essa página vai tá aí pra você, é, download né, pra você baixar o app ou visitar o website oficial deles né, então você vai clicar no, clicar ali no, pra baixar, baixa o app né, vai abrir o aplicativo, o aplicativo é pedir pra você usar seu e-mail e receber lá o código ATP, você recebe o código ATP, volta no app lá, deixa eu abrir aqui ele ó, ele é isso aqui ó, os tokens né, o token ali é o token aviva, tá vendo aqui ó, se vai aqui é sincronizar aqui seu link aqui né, sincronizar seu, seu Twitter né, pra você tá clamando o token aqui ó, né, e aqui em cima você vai clamar aqui, satoshi de bitcoin ó, 67 satoshi né, clica aqui ó, pra clamar ó, clame ali, tá vendo lá em cima ó, satoshi lá de bitcoin, e o token aviva também né, agora sei que fazer, é, utilizar ali o seu Twitter né, tem aqui mais aqui ó, que você ganha também por, ganha também por referência né, tem mais algumas coisas aqui que é pra você entrar lá no, entrar lá no, no telegram dele pra você entender mais né, e aí tudo, em hora em hora né, que em hora em hora você vem aqui ó, e clama né, tá vendo ó, em hora em hora em hora você vem aqui, clama aqui um token né, que é o token aviva, vai mostrar pra você ali em cima, e vai clamando, clamando, juntando aí né, seus tokens aí, e tamo junto, fé em Deus e vai.